Boa noite. A Receita Federal frustrou na manhã de hoje a tentativa de envio de 44 quilos de cocaína ao exterior por meio do Porto de Santos. A droga acondicionada em tabletes estava escondida dentro do aparelho de refrigeração de um container que armazenava uma carga de laranjas. O destino dos entorpecentes era o porto de Roterdã, que fica na Holanda. Em estado de abandono há nove anos, o antigo prédio da Siretran em Santos é alvo de inúmeras reclamações. Esse é o seu João, mas podemos chamá-lo também de vizinho do problema. Ele mora ao lado do antigo prédio do Siretran, só há 70 anos. Ele tem 75. Não precisa nem dizer que ele conhece bem a situação lamentável do local. Qual a situação que o senhor tem mais medo morando aqui? De invasão? Correto. Esse povo de rua, eles não têm respeito, eles não têm responsabilidade, eles são impunes. Eles podem pular o muro, que não é difícil, e cometer algum problema com a minha família. Do lado de fora, esse é o cenário. Lixo, calhas e telhas quebradas, pichações em todas as paredes. O local, data de 1929, tem 820 metros e uma curiosidade. Já foi sede do antigo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, órgão da repressão que ficou marcado na história por monitorar e torturar opositores do regime militar. O prédio é tombado pelo patrimônio histórico e já foi duas vezes a leilão. Sem compradores, tornou-se um problema sem solução em um dos bairros mais nobres da cidade. Uma impressão de falta de cuidado, né? A gente tem até receio de passar aqui e ser incomodada, né? Não tem segurança. Não tem segurança nenhuma. Está abandonado e à noite, se é mais escuro, alguém está passando aqui, uma senhora, uma criança, alguma coisa, o cara pula o muro lá e ia saltar, ia até matar por causa do celular, por causa de alguma coisa. Hoje ainda está limpo, porque tem dias que é tanto lixo, é tanto lixo, é um absurdo, é um órgão do Estado, né? Isso aí. E ficar nessa situação, porque isso aí, fora o que tem lá dentro, que ninguém sabe, né? Em nota, a Prefeitura de Santos diz que o imóvel é privado e que monitora semanalmente o empreendimento, fazendo limpezas e também emparedamentos. Já o Detran informa que desocupou o prédio em 2015 e que nunca foi registrado como proprietário do imóvel. É uma avenida, né? Um lugar bonito. Poderia ser um comércio ou algo bonito aqui para a cidade e estar nesse estado. Como que é acordar e ter essa vista do prédio abandonado? É triste, porque poderia ser uma polícia clínica, uma delegacia, né? Um espaço privilegiado, Alexandre, com a conselheira, e está abandonado. O Estado tem que dar a solução para esse problema. Poluição, fumaça, o pólen das plantas em suspensão e o ar mais seco no inverno formam as condições ideais para o aumento dos casos de conjuntivite. Nesta época, é bom evitar situações que provocam alergias. Cristiane é gerente de RH. Na adolescência, teve uma crise de asma e notou um inchaço no olho. Procurou o oftalmologista e foi diagnosticada com conjuntivite alérgica. Eu fico com muita coceira, ardência, e às vezes chega a ficar inchado os olhos, né? E aí eu rapidamente corro para o médico para começar a usar os medicamentos adequados e reverter o quadro. Mas o mais chato mesmo é quando incha os olhos, que aí fica bem sensível. Eu já cheguei a ter uma conjuntivite de ficar mais grave, ficar bem mais dolorido, bem mais demorado para normalizar. Então, eu acho que o grande segredo é procurar um atendimento médico logo nos primeiros sintomas da alergia. O caso da Cristiane não é exceção. No inverno, muita gente tem aquela sensação de areia nos olhos, eles ficam vermelhos e acumulam secreção. Nesta época do ano, aumentam os casos de conjuntivite. Conjuntivite é uma inflamação. Nada mais quer dizer que o olho vermelho. Então, dentro das conjuntivites, que é o olho vermelho, existem diversas causas. Por exemplo, conjuntivite viral, bacteriana, fúngica, alérgica, traumática, enfim. A conjuntivite viral, aquela transmissão que um passa para o outro, essa no inverno, quando tem um acúmulo de pessoas, ela pode ter uma propagação maior nesse período. Porém, a principal nessa época do ano é alertar pela conjuntivite alérgica, que é aquela que a pessoa tem rinite, bronquite, aquele quadro principal de congestivo, ela também pode ocasionar um quadro de uma conjuntivite alérgica. Cerca de 20% da população tem um quadro de conjuntivite alérgica. E nessa época do ano, que é o inverno, isso começa a ter esse quadro mais acentuado. Com a chegada do inverno e dos dias mais frios, as crises alérgicas aumentam, entre elas as de conjuntivite. Entramos em contato com as cidades da região e Santos, Cubatão, Guarujá, Itanhaém e Bertioga responderam, totalizando 380 casos dessa doença. Para permanecer longe dessa estatística, os cuidados são fundamentais. Se você já é alérgico, evitar mexer com pó, poeira, evitar ambientes que te tenham essa irritação nos olhos. Geralmente a pessoa com rinite, ela já tem que coçar o nariz, ela já tem esses cuidados. E no olho é a mesma coisa. Então, se for coçar o olho, o ideal é não coçar. Se for coçar, coça com o centro da mão, que você evita apertar os olhos. Porque o ideal, o olho é uma bolinha muito delicada. Então, você apertar essa bolinha pode dar consequência. Então, você evitando apertar os olhos, isso é um grande passo para evitar problemas consequentes a um quadro alérgico. É hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. Terça-feira, mais fria e chuvosa nas cidades de Santos, São Vicente e Guarujá. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 22. Dia chuvoso também em Bertioga e Mongaguá, com temperaturas podendo variar entre 18 e 22 graus. Em Peruíbe, as temperaturas devem cair bastante, com mínima podendo chegar aos 13 graus e máxima não passando dos 17. No mar, ondas variando entre 1,2 metros e 1,9 metros em Bertioga. Estado de atenção para as ondas em São Vicente, que podem variar entre 1,3 metros e 2 metros. Em Santos, previsão de ondas com altura mínima de 1,2 metros e altura máxima de 1,7 metros. O pico máximo da Maré na Baía de Santos está previsto para as 5h50 da tarde, podendo atingir 1,6 metros. No interior do estuário de Santos, São Vicente, estado de atenção para alagamentos, com pico máximo previsto de 1,9 metros, às 5h30 da tarde. As previsões são do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta. E ao vivo vamos conferir como é que está o tempo de espera na travessia de Balsa. São sete embarcações operando neste momento, segundo informações do Departamento Hidroviário. 30 minutos de espera para quem está do lado de Santos, para quem está do lado do Guarujá, o tempo de espera é um pouquinho menor, 20 minutos. Caderno Regional faz um rápido intervalo e volta já. O curso de Psicologia da Unisanta lança na quarta-feira o projeto Menos Tela, Mais Vida, uma proposta para a redução do uso de equipamentos eletrônicos para crianças e adolescentes. Para falar mais sobre o projeto, recebo aqui no estúdio a coordenadora do curso, Gisela Monteiro. Gisela, boa noite, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Vão ser apresentadas as justificativas do projeto na quarta-feira, é isso, Gisela? Isso, obrigado, boa noite, né, obrigado pelo convite. A gente vai apresentar um motivo, vários motivos pelos quais a gente considera importante a redução de uso de tela. E que motivos são esses? Então, motivos importantes de aumento de transtornos mentais, né, Então, a gente tem o livro do Jonathan Haidt, que é um americano que compilou os dados de Europa, Estados Unidos, Austrália e a gente tem essa comparação e os mesmos resultados aqui no Brasil, né. Então, junto com o aumento do uso de rede social, de tela, de smartphone com velocidade rápida e câmera do lado da frente a gente teve um aumento de automutilação, de suicídios, de transtornos depressivos e ansiosos e a gente inaugurou aqui a nossa clínica de psicologia e um mês e meio tivemos que trancar, né, as inscrições por conta do excesso de demanda. Agora, como lidar com isso, não é, Gisela? Porque as crianças nascem praticamente hoje com o celular na mão. Eu confesso que eu me assusto às vezes porque eu vejo crianças, sei lá, de dois anos de idade e já está lá com a tela... Não sabe nem falar direito, mas já sabe mexer no celular, né, porque ganha um celular, acho que é a partir do momento que nasce. Como tentar controlar isso e diminuir, né, essa exposição das crianças para essas telas desde tão jovens? Isso. A nossa proposta que a gente está lançando na quarta-feira é justamente a gente conversar, né. Se a gente chegar com a proposta, ninguém usa mais nada até 16 anos, impossível. Não tem como. Então, a proposta é também colocar o dedo no rosto dos pais ou das escolas. Vocês não têm força, não conseguem. Se a gente conseguir juntar e pensar junto estratégias dessa redução e a gente tem algumas experiências em estágios de psicologia no Colégio Santa Cecília e experiências no mundo inteiro de estratégia de redução. É isso que a gente quer conversar. Esse problema já foi a televisão, não foi, Gisela? Foi. A babá eletrônica, como diziam. Quando começou a televisão, ninguém mais vai conversar com ninguém, vai ficar todo mundo diante da tela e tal. Só que a televisão, você se chega a ela e se coloca passivamente apreciando um produto, um filme. Diferente do celular, por exemplo. No celular, ele interage. Então, por exemplo, se você estiver olhando muitas mensagens, muitos filmes curtos sobre bullying, provocações ou temas pesados, você vai ficar, o algoritmo vai te empurrar para só ver isso. O algoritmo é feito para te prender cada vez mais. As redes sociais fazem isso. Coloca um vídeo, aí chama outro vídeo, que chama outro vídeo, que chama outro vídeo e a pessoa vai... É minuciosamente planejado para que você, para ter a sua atenção, você ficar sequestrado ali naquela tela. É isso que a gente quer tentar colaborar para reduzir. É aberto para a população? Quem pode participar na quarta-feira? É aberto para a população. Pais, educadores, profissionais de saúde, todos os interessados. Na página do Portal do Santa Cecília tem uma matéria com um link lá para inscrição. A gente deve estar com em torno de 200 inscritos já. Então, a gente gostaria que as pessoas fizessem a inscrição. É gratuito. Quarta-feira, dia 26, às 19 horas, aqui no Bloco E, quarto andar, no auditório. Obrigado, Gisela Monteiro, que é coordenadora do curso de psicologia aqui da Universidade de Santa Cecília. Obrigado. Eu que agradeço. A Clínica Escola do Autista, em Santos, realizou a terceira exposição, Arte e Música, Orgulho e Autista. O tema desse ano foi Onde Habito? Uma forma de trabalhar aspectos que ajudam a criança com o espectro a desenvolver uma maior consciência de si mesma e de suas próprias necessidades. Oniceia é um dos rostos coloridos da exposição. Arte da filha Beatriz, que também colou fotos de revistas para demonstrar que gosta da natureza, de comer frutas e ouvir música coreana. Normalmente, as atividades são voltadas para as crianças, né? E agora foi uma atividade diferente, voltada para os pais. Como que os pais podem se ver diante de toda a situação? Então, é uma terapia também para os pais. Na apresentação teatral, pacientes da Clínica Escola do Autista usaram máscaras coloridas para conscientizar sobre bullying e capacitismo. E no final, revelaram a identidade de quem conseguiu realizar uma grande conquista. Foi muito bom, muita alegria. O que você está sentindo agora? É tudo misturado, mas muita alegria. Sentimentos bons, né? É isso. É uma emoção muito grande. Ela, antes de vir para cá, era outra criança, agora ela consegue se comunicar. Eles fazem um trabalho muito lindo aqui. E a mamãe está emocionada e orgulhosa. É, princesa? Todos estavam radiantes. Foi bem legal. Eu estava um pouco tímido, um pouco nervoso, mas foi tudo bem. Meu terapeuta me acompanhou bem até o ensaio. Eu só tenho a agradecer mesmo por esse dia. Foi bastante emocionante, bonito. E assim, toda a família junta. É uma emoção muito grande ver esse crescimento que ele está tendo aqui. E é dia após dia, né? É um dia de cada vez. Estou muito feliz. Miguel, de 15 anos, encheu o pai e a avó de orgulho. Motivo de orgulho, né? A gente que vem acompanhando o processo dele desde pequeno, a gente que passa esse processo todo ao decorrer dos anos, a gente vê ele se apresentando assim na frente das pessoas, é tocante, é marcante. Ficou muito emocionada. Não tem como descrever esse momento. Muito feliz. Ele superou, mais uma vez. Todos esses trabalhos artísticos e lúdicos são muito importantes, porque aos poucos eles conseguem entrar no mundinho particular e único de quem tem transtorno do espectro autista. E os pacientes começam a se sentir mais seguros, menos ansiosos. E isso é uma grande revolução. Melhora e muito a condição deles e também o relacionamento com a família. Para quem conseguiu, com cuidado e carinho, trabalhar as emoções dos pacientes, ver o desenvolvimento deles é muito especial. A gente nunca deixa olhar só a atuação, a arte pela arte, o movimento pelo movimento. A gente sempre está olhando num conjunto de várias habilidades que os TEA faltam. Uma das principais é habilidades sociais. Então, às vezes, eles jamais fariam o que eles fizeram hoje. Eu estou bem satisfeito com o produto final e com o processo e tudo que a gente vai alcançando com eles. A gente sabe o quanto é difícil para as famílias atípicas a questão do autismo, o acesso a políticas públicas. E estarmos hoje aqui em um ambiente 100% SUS, custeado pela prefeitura, gratuito para a população e oferecer um serviço de qualidade, com ética, sentimento. Então, hoje foi o marco desse nosso trabalho. Então, não tem como não estar tão felizes. Consegui! Obrigado, pessoal! O assunto é futebol. O Santos já está no interior do estado para enfrentar o Mirassol amanhã, às 7 da noite, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Pela segunda vez na competição, o técnico Fábio Carilli vai ter todo o elenco à disposição. O Peixe é o sexto colocado com 18 pontos de um Mirassol, o nono com 17. O Sport TV transmite ao vivo essa partida. E duas atletas da Seleção Brasileira de Wrestling, nas categorias sub-17 e sub-20, treinam no SESI de Cubatão. Elas estão na reta final da preparação para o Pan-Americano na modalidade. As disputas acontecem nos próximos dois finais de semana. Tainá e Giovanna, atletas de wrestling com histórias bem parecidas. Começou eu vendo a minha irmã treinar lá no nosso bairro. E aí eu vi ela treinando, eu vi ela competindo. E eu sempre tive a maior admiração por ela. Ela é a minha inspiração. Aí eu entrei na luta por conta dela e eu estou até hoje. A minha irmã começou fazendo, eu já fiz judô, ela também fazia. Aí eu comecei a me interessar mais, aí eu fui para um treino de wrestling e sempre gostei. Depois daqui eu nunca mais consegui parar. As atletas vão representar o Brasil no Pan-Americano de suas categorias. Giovanna, do sub-17, vai até a República Dominicana para as disputas nos dias 29 e 30 de junho. Já Tainá, o sub-20, que vai acontecer no Peru nos dias 6 e 7 do próximo mês. Esse é o meu último sub-17, né? Estou muito preparada, estou treinando, treino físico, treino técnico. Estou me sentindo bastante preparada. De manhã é a preparação física, aí de tarde eu treino o tatame. E assim, é muito forte. Nosso preparador sempre está ali buscando, a gente sempre está evoluindo. E aí ele passa tudo certinho para quando na hora da luta a gente também conseguir a força, a técnica certa para fazer os golpes. O desempenho das atletas agrada a comissão técnica, que tem objetivos ambiciosos. A minha expectativa é a melhor possível. Nós fomos a equipe que mais classificou atletas no Brasil para os campeonatos pan-americanos. Então eu estou com a expectativa aí de muitas medalhas, que a gente tenha muitas conquistas. E ajude o nosso esporte a alavancar aqui no Brasil. O wrestling é o esporte mais antigo do mundo, porém aqui na América Latina ainda é pouco difundido. E nós temos essa missão de difundir o esporte. Promessa? Elas não fazem, mas mentalizam a mesma coisa. Eu acho que o ouro vem, viu? Porque eu estou muito confiante. Eu acho que chegando lá eu vou dar tudo de mim, como sempre. E eu acho que não é só um sonho, né? É o meu resultado. Eu trabalho muito por isso. Pode esperar a medalha, viu? Pode esperar que vai ter bastante resultado. Caderno Regional faz mais um rápido intervalo. Volta já! Hoje é dia de São João, um dos santos mais populares da Igreja Católica. E ao vivo, direto do Morro da Nova Cintra, o repórter Bernardo Martini tem as informações. Boa noite, Bernardo. É isso aí, Irineu. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Começando a semana com muita fé por aqui, né? Estou falando baixinho pra não atrapalhar a missa, porque neste momento estamos aqui na Capela de São João Batista, aqui na Cidade Alta, acompanhando a missa de São João, que está acontecendo neste momento. E daqui a pouquinho também vai ter a procissão. São João Batista, que é considerado o santo que prepara o caminho pra salvação. Ele era mais velho que Jesus e começou antes a pregar a prática da virtude e a batizar os seguidores pra purificar as almas. Naquela época, o ato de batizar, né? O batismo já era comum, mas ele incluía também as pessoas que não eram judias, os não-judeus, nesses situais. Foi ele que anunciou a chegada de Jesus e é considerado também primo de Cristo pelo palintesco que havia entre as mães. E ele também tem uma curiosidade, Virineu, o dia dele, diferente do que acontece com outros santos, é celebrado no dia do nascimento. Por isso, também é celebrado um dia de São João em agosto, no dia 29, que foi quando ele morreu. E vem daí também a fama de santo festeiro, que dentro da igreja católica, além de São João, as únicas duas pessoas que têm datas celebrativas, tanto do dia do nascimento como da morte, são Jesus e Nossa Senhora. A gente segue daqui acompanhando, vamos acompanhar também a procissão e vocês conferem tudo o que aconteceu por aqui, amanhã de manhã, no Bom Dia Cidades. Já entrego pra você, Irineu. Boa noite. Obrigado, Bernardo. Boa noite pra você, bom trabalho. E pela primeira vez, a Prefeitura de São Vicente realizou um casamento comunitário no município. Momento de alegria para 26 casais que juntos tiveram a oportunidade de oficializar a tão sonhada união. Kelvin e Marla estão juntos há três anos. O sonho de se casar sempre esteve presente. Eles só não imaginavam que seria tão rápido. A Prefeitura disponibilizou e a gente conversou e ele topou na hora. Eu vi e ele topou na hora, né? Vamos casar. Nervosismo total. A gente não acreditava até chegar, né? Eu fiquei muito empolgado até ver ela vestida de noiva. Eu estava lá na frente o tempo todo esperando ela chegar e liga e não vai, não vai. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ela está aqui e hoje a gente vai concluir o nosso sonho. Há dois anos, seu Hélio e Doni Dalina resolveram dar uma nova chance ao amor. Ela é viúva. Eu sou viúva. Nós não temos compromisso com ninguém. Então, a tendência era, no futuro, casar mesmo. E como ela falou, chegou a oportunidade e aproveitamos. A expectativa para depois é a gente continuar a nossa vida, porque a gente se dá muito bem. E vamos tocando a vida, né? Conforme Deus nos dá, aproveitando o resto da nossa vida. Já estamos bem, no caminho bem, né? Então, é isso aí. Familiares e amigos lotaram o salão preparado com todo carinho. Eu vim prestigiar a minha irmã. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que é muito importante, né? É um evento bem grande e que dá oportunidade para não só ela, mas vários outros casais também celebrarem o amor. Família tem que ser valorizada. Hoje em dia está em falta, né? Então, o casamento, todas essas etapas da vida são importantes. E o amor deve ser celebrado sempre. Os casais que celebraram a União já haviam se casado no papel semanas antes, no cartório de registro civil de São Vicente. O evento não teve custos aos cofres da Prefeitura. A gente teve a oportunidade de conhecer os casais, casais muito jovens, outros casais já com bastante idade, mas todos com o mesmo sonho de casar. Ela e eu casamos e foi uma experiência linda e somos felizes juntos e ela tinha no coração dela que queria tirar do papel esse momento especial de casamento comunitário. Foram três anos para ela conseguir tirar do papel, reunindo, conseguindo esse contato bonito com o cartório e depois reunindo parceiros dos mais diversos, grandes colaboradores voluntários que vão fazer esse momento ser muito especial para os casais. O casamento é algo maravilhoso, une as pessoas, é a essência de uma família e a gente fica muito honrado de estar aqui hoje prestigiando e abençoando um momento desse. A gente está por perto, dentro das comunidades e sabe que é muito difícil, muitas vezes, conseguir celebrar e fazer uma festa de casamento. Então, pensando nisso, a gente proporcionou, junto a muitos parceiros, por meio do Fundo Social de Solidariedade, esse evento aqui. A cidade tem sido olhada, tem sido cuidada e isso também representa este casamento comunitário, que é a celebração do amor na cidade de São Vicente. Um momento único para guardar na memória e reforçar o famoso ditado, e viveram felizes para sempre. Com certeza, né? Para sempre, eternamente. Para sempre, eternamente. Caderno Regional fica por aqui. Todos os detalhes dessa edição, você confere pelo QR Code que aparece aí na sua tela. E pelo Santa Portal, você segue bem informado. Uma ótima noite. Obrigado pela audiência e pela companhia. Eu te espero amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto